Consegue deixar qualquer defesa no chão, não existe zagueiro bom pra sua habilidade No ataque, é destaque, seu rebolado é um toque de classe E aí, boleiragem, beleza? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um episódio de Pro Evolution Soccer Mobile, rapaziada! E hoje eu vou fazer um bagulho muito louco aqui, hein? Mano do céu, eu tô afim de gastar 100 mil GPs, mano, esses empresários aqui normais, tá ligado? Mano, eu vou gastar dois pacotinhos em cada um, em cada posição Deixa eu ver se são cinco mesmo aqui Não, são somente quatro, mano, então a gente vai ver o que a gente vai fazer Mano, espero que... A Konami, mano do céu, mano Mano de um jogador bom, pelo amor de Deus, cara Então, rapaziada, você não é inscrito do canal, mano Aproveita em se inscrever aqui no botão inscreva-se E ative também o sininho das notificações Para quando lançar vídeo de PS Mobile que você fica sabendo sobre o jogo, beleza? Então, rapaziada... Mano do céu, vamos lá, vamos ver aqui por onde vamos começar, mano Vamos começar pelo goleiro 10 mil GPs, né, mano? Meu Deus do céu, vamos lá, então Vamos lá, Konami Seja boazinha com a gente Achei que tinha travado ali, mano Vamos lá Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos esperar passar mais uma bola preta Passou E eu apertei E bola prata, velho Quem é que veio? Um goleiro, não conheço esse maluco Já vai virar preparador de goleiro, né, mano? Vamos lá, então, rapaziada Vamos lá, mais um goleirinho É 100 mil GPs, mano É 100 mil GPs Vamos lá Vamos lá Tomara que a Konami Pelo amor de Deus, né, Konami Pelo menos um jogador bola preta Pelo menos um Eu já fico feliz Eu já fico feliz Buga, 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 buga Você é maluco, é? Ou você é idiota? Caramba, mano Você tá de sacanagem, Konami? Por favor, cara Só um bola preta Vai virar preparador também Ah, mano do céu, cara Agora vamos aqui para um zagueiro, rapaziada A gente tá precisando muito de um zagueiro Vamos lá Esse daqui já é o terceiro Vamos, vamos, Konami Vamos lá Vamos lá Esperar passar uma bola Três bolas pretas Uma Duas Cadê a terceira? Cadê a terceira bola preta? Aguardei um pouco Mano, cadê? Olha lá, mano Ah, não Ah, não Não, você para com isso, velho Para com isso, Konami Seja boazinha com a gente Nem bola ouro você tá Tá mandando, cara Nem bola ouro Tá de sacanagem Vamos lá Mais um zagueirinho aqui Vamos lá Três bolas pretas Vamos ver Mano, nem bola ouro A Konami tá Tá mandando, mano Vamos lá Uma Duas Cadê a terceira? Aguardei um pouco Agora tem que vir Bola preta, né, mano? Mano, nem cor da bola preta, mano Não, tá Para com isso Lateral direito aí Eu não quero nem saber Lateral do Borussão da Massa Vamos Transformar em preparador Mais um Agora vamos para o meio campo Meio campo a gente tem bastante No nosso time Mas É dois de cada, né, mano? Isso daqui Então já é o quinto, rapaziada Isso aqui já é o quinto Mano, não vou esperar muito não Vou esperar passar a segunda bola preta aqui Já vou apertar E bola prata de novo, mano Bola prata de novo, Konami De novo, cara Caramba, meu Um volante Sei lá de onde que são esses loucos aqui Mano do céu Vamos para o atacante logo, mano Isso daqui já é o sétimo Vamos lá Até perdi a conta aqui Já de contas eu já fui Se não me engano Esse daqui é o sexto Ou sétimo Mano, nem bola ouro Os caras estão mandando, mano Tá de sacanagem, Konami Vamos lá Olha aí Olha aí Olha aí Um atacante da Florentina Vai virar preparador Para o Gabriel Jesus Eita, Konami Vocês estão de brincadeira com o papai, viu? Vocês estão de brincadeira com o papai Vamos lá Vamos aguardar mais um pouquinho Vamos aguardar mais um pouquinho Cadê os bola preta? Cadê o... Caramba Pelo menos um bola ouro, Konami Vai cagar, meu Ah, não Estão de sacanagem Olha, jogador livre ainda Quem é esse cara, cara? Vai cagar Pelo amor de Deus, mano Não Para com isso Vamos lá, rapaziada Pode só mais quatro Mano do céu Que isso, mano Que isso, que isso Nenhum bola ouro Tudo bola prata, velho Tudo bola prata Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cadê? Vai, um bola ouro, mano Ai, ai, anjo Jogador do colo colo Paredes, mano Você está de sacanagem, Konami Para com isso Para de ser trouxa, Konami Mano Falta só mais três, rapaziada Mano, nem bola ouro A gente ganhou hoje, mano Nem bola ouro Nem bola ouro Isso aqui de começo Vai que dá um bola preta Aqui de começo, né, mano Dá Dá a bola preta A bola preta Está aí, ó Olha a bola preta Da Konami, ó Olha a bola preta Da Konami Não, aí Comenta aí, rapaziada Isso aí só pode ser zica, mano É muita zica demais Vamos lá Mais um atacante aqui Cara do céu Não é possível, cara Não é possível, cara Sério Vamos apertar em cima de um bola ouro aqui Pelo menos Ver se vem um bola ouro Não, para, velho Sério Sério É o mesmo isso, cara É sério mesmo Então, rapaziada Vamos para o último aqui Mano Não é possível, cara Não é possível, cara Não vi Olha, cara Nem um bola ouro, velho Nem um bola ouro É a última, mano É a última Eu vou aguardar aqui, rapaziada Vou esperar um pouco Que não é possível, cara Nem bola ouro Não É muita sacanagem, velho É muita sacanagem Vamos aguardar um pouco aqui Será que vai ser agora, rapaziada? Será? Será que vai ser agora? Cara, você viu o tanto de bola ouro que passou ali, mano? Vocês viram? Nossa, deu raio Deu raio Deu raio, mano Deu raio Quem que vai vir? Ibrahimovic Mano do céu Rapaziada Ibrahimovic Mano do céu Já mereço o like de vocês, mano Deixa muito, muito like nesse vídeo, mano Agora nosso ataque ficou monstraço, rapaziada Mano, deixa muito like, mano Deixa muito like nesse vídeo Eu achei que não ia vir nada, mano Sério mesmo, mano Mano do céu Que felicidade, mano Que felicidade Então tá aí, rapaziada Ibrahimovic Do Manchester United Mano, deixa muito, muito like nesse vídeo Ah, você não acredita, mano Acredito Mesmo, mano Que monstro de atacante, mano Então, rapaziada O vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like aqui no vídeo Se você é novo aqui no canal Mano do céu Você é louco Mano, não sei nem o que falar Se espera aí no próximo vídeo, rapaziada Deixa muito like Se você é novo Aproveita se inscrever aqui no canal Tamo junto Aquele forte abraço Falou E eu fui, rapaziada E eu fui, rapaziada E eu vou botar aqui no canal